Oiê, gente linda! Tô começando mais um vídeo de diário aqui no canal. Acabei de lavar meu cabelo, tô gravando um vídeo lá pro Instagram de finalização com a escova. Usei esse finalizador aqui e tô indo secar meu cabelo com o difusor agora. Preciso ir rapidinho porque eu tenho que aproveitar a luz natural do dia, daqui a pouco escurece. Então eu vou lá e daqui a pouco eu volto com o resultado desse cabelo. Vou colocar também um trechinho aqui pra vocês dessa finalização que eu fiz, mas não deixe de me acompanhar lá no Instagram que eu sempre posto esse tipo de dica lá. E também daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês os produtos que eu usei no banho pra lavar. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, ficou tarde, ficou escuro. Tive que ligar aqui a ring light pra mostrar pra vocês. Como ficou a finalização do cabelo, ele fica bem certinho. Eu não gosto desses tubos de caixa aqui. Aí, normalmente, eu separo eles. Mas, olha, fica bem definida essa finalização com a escova. A escova que eu uso é essa daqui, a Michel Mercier da Bio-Extratos. E hoje eu utilizei a linha Tutano da Bio-Extratos pra lavar meu cabelo. Usei o shampoo, a máscara e o condicionador. E olha o brilho, gente. O cabelo fica super hidratado. E é isso por hoje. Segunda-feira, tá terminando. Vou lá editar meus vídeos, fazer minhas coisas. E amanhã eu volto aqui. Hoje é quinta-feira. E hoje eu preciso lavar meu cabelo. Ele está... Bem atrapalhadinho, porque... Nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, eu prefiro sair com o meu cabelo preso, quando eu preciso sair. Então, hoje eu precisei sair, esses dias eu precisei sair também. E eu sempre prefiro sair com ele preso. E aí, gente, amassa mesmo. Muita gente me pergunta assim, Sarah, como faz pra não amassar o cabelo prendendo? Eu acho que depende muito do seu tipo de cabelo, porque o meu tipo amassa com muita facilidade. Então, se eu prendo ele, ele vai estar amassado no outro dia. É uma coisa normal. Ou eu revitalizo no outro dia, ou eu lavo novamente. É assim que eu faço, quando eu tenho que prender o meu cabelo. Hoje eu vou lavar. Então, eu queria mostrar pra vocês um tratamento que eu vou fazer pré-shampoo. Esse óleo aqui, da Bio-Extratos, chegou pra mim. E eu ainda não experimentei ele. E falam muito bem desse óleo. E uma das indicações é você aplicar, mexa por mexa, deixar agir por 30 minutos. E depois lavar o cabelo. Então, eu vou usar ele hoje como uma umectação pré-shampoo. Ele vem nessa embalagem aqui. Chama óleo silitã, silicone com tutano, para cabelos ressecados. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Gente, é um óleo bem líquido. Eu não sei se vai dar pra ver. Muita gente me pergunta se eu tenho o costume de fazer pré-shampoo. Normalmente, eu faço pré-shampoo bem rapidinho, assim, com algum óleo. Quando eu fiquei muito tempo com o meu cabelo preso. Não sei se vocês sentem isso também. Mas quando eu fico com o cabelo preso por muito tempo, ele tende a embaraçar. Como aconteceu agora. Ele embaraça com facilidade. Cabelo fino, gente. E ainda mais com curvatura, né? Seja ondulado, cacheado ou crespo. Embaraça com facilidade mesmo. E aí, eu vou passar aqui o óleo. Vou esperar um pouquinho e depois vou lavar meu cabelo. Ó, o cabelo tá bem molhadinho de óleo. Vou esperar alguns minutinhos com esse produto nos fios. E depois vou lavar. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês o que eu usei no banho. Hoje é sexta-feira. Ontem acabei não voltando aqui pra mostrar pra vocês o resultado do cabelo. Porque ficou muito tarde, gente. Ficou tarde. A luz já não tava ajudando. E aí, eu decidi mostrar pra vocês o day after. Porque o que eu fiz? Pra retirar o produto, né? Esse óleo aqui que eu passei no meu cabelo. Eu usei a linha Cachos e Crespos. Então, eu usei o shampoo dessa linha que é liberado pra low pool. Usei a máscara depois do shampoo. No banho mesmo, tá? Bem rapidinho. Usei o condicionador. E depois eu finalizei... Finalizei, bem entre aspas, finalizei com esse creme aqui da linha Cachos e Crespos. Eu só apliquei o finalizador bem assim, mais ou menos, só desembaraçando o cabelo. E deixei secar naturalmente. O que eu sempre falo, quando a gente não foca numa finalização, pra modelar os cachos, pelo menos pra segurar eles no formato natural deles, normalmente no day after o cabelo acorda sem forma. Porque eu não sei o cabelo de vocês, mas o meu cabelo atrapalha com muita facilidade. Ele é bem fininho. Então, assim, mesmo que eu durma com fronha de cetim e tal, se eu não fiz uma finalização bacana no dia anterior, o day after ele vai ficar meio atrapalhado. Eu não me importo, porque, como eu disse pra vocês, ontem tava tarde já, eu não queria secar ele todo com o secador. E aí eu optei por fazer um só passar, não posso nem chamar de finalização, foi só passar mesmo o creme no cabelo. E ele acordou assim. Tá com um volume bonito até, né? Aí agora o que eu vou fazer é, eu vou misturar um pouquinho desse produto aqui, que é o creme. Eu vou tirar a tampinha, porque o meu já tá acabando. Então... Nossa, saiu muito. Pera. Ó, vou pegar essa quantidade e um pouquinho do óleo. Esse óleo aqui é da linha Boticacachos, da Biostratos. Um pouquinho do óleo. Ele tá super hidratado, macio, tá com brilho, mas ele tá meio sem forma. Então eu vou dar só uma passada assim com a mão. Principalmente desse lado aqui, ele fica bem sem forma, porque é o lado que eu mais durmo. Mas eu acho muito bonito também esse resultado, sabe? De cabelo mais sem forma, assim. Fica leve. Na praia, gente, eu uso meu cabelo só assim. Eu não levo nem difusor pra praia. Então, é um cabelo meio praiano. Na minha cabeça é isso. Esse é o estilo. Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Às vezes a gente fica com muita expectativa em cima do nosso day after. Mas day after é uma coisa, assim, que você tem que combinar certas coisas. O seu cabelo tem que estar bem hidratado. Sempre, né? Sempre dou essa dica aqui pra vocês. Uma finalização boa que te dê definição, dê uma fixação com creme mais grossinho, vai te dar um day after melhor. O cabelo vai manter a forma mais no day after, não vai desmanchar com tanta facilidade. Quer um day after bom? Seca com o difusor no dia que você finalizar. Porque o difusor, ele tende a fixar mais o cacho também e a ativar mais o cacho. Então, essa é a dica pra vocês aí hoje. Hoje eu preciso organizar minha agenda, porque já tá começando mais um mês, né? Então, preciso organizar minha agenda de conteúdos que eu preciso montar. Acho que hoje também eu vou fazer alguns roteiros de vídeo e vou mostrar pra vocês um pouquinho. Eu tô gostando de trabalhar lá no meu sofá. Lá embaixo. É perigoso isso, né? Porque tem muitas distrações, televisão, fica na internet. Mas eu levo meu caderninho, fico ali no celular fazendo minha agenda e costuma dar muito certo. Lá eu fico mais quentinho, mais confortável também. Então, bora comigo. E aí Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Hoje é domingo e eu só liguei a câmera aqui mesmo pra finalizar esse diário com vocês. Tô aqui fora tentando tomar um solzinho, que já tá indo embora, com os cachorros, lendo um livro. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina aí durante a semana, os meus cuidados com o cabelo e um pouquinho de mim. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei e te espero até o próximo vídeo. Tchauzinho!